Música Tá gravando? Já tá pronto? Não acredito, você não sabe Bom, bom, bem Eu posso falar o que vier na minha cabeça Oi, olá, oi Bom, oi, olá Posso falar abobrinha? É... Estamos aqui, hoje Viemos fazer mais uma gravação No gueto Você conhece? Não Pode falar? Ah é, tá bom Bom, HB1, HB2, HB3 É... Tem a ver com os órgãos relativos do Apartheid Já tá gravando? Uhum Uhum Já tá gravando? Muita gente boa trouxe café E água com e sem gás Bom, eu busco pão de queijo O cara faz café Muito bom E se eu começar a rir Tenho vergonha das câmeras Temos as alterações oculares Divididas por genóptico Eletrótico E desistência das doenças Faciliformes Eu vou então falar uma coisa É... Bem séria Já perdi o fio da meada Só de água Dá uma cuspida na tela Trabalho na Limão Cravo Estúdio Criativo Com um monte de gente Bem animada Como assim você fala? Dá o borga O meu desejo é Que essa galera não me chame de dá o borga Entendeu? O boss É por afinidade mesmo Piau É... É... Não Sandra De Sartes Sandra Confusa A conclusão é que a gente ainda é muito flimstone Entendeu? Isso é incrível Agora Ficou legal isso, né? Agora Não, volta Eu tenho que fazer de novo Ficou assim Agora Agora Que pode aprender na escola Ensino fundamental Médio Que não derivam de nada Entende? De nada Assim No fim Não Você anda olhando minha vida, né? Por igual eu quero mudar Não, tá bom Seria o único, cara Único Mas tudo bem Tá terminando Chegando ao fim, né? Mais uma etapa da vida Com tudo que começa Acaba Ok Tá bom? Já teve? Tá bom? Já? Foi muito bom Tchau Tchau Se inscreva no canal.